Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui com a Zblaze, essa pulseira inteligente aqui, essa é o Wistband, né? Smart Wistband, compatível aqui com Android ou iOS. Vou deixar os links para você estar adquirindo aí na descrição do vídeo. Eu vou fazer aqui um unboxing, primeiras impressões dela. Para usar ela vai precisar do Android 5.0 superior ou iOS, nesse caso 9.0 superior. Vamos tirar aqui da embalagem, essa aqui é na cor preta. A pulseira dela, para você que quer comprar a pulseira, é tamanho 16mm. O encaixe da pulseira, eu vou deixar os links de pulseira 16mm para você estar conseguindo encontrar também para comprar para ela. Aí aqui já vem o par de pulseira dela, o carregador dela que é magnético. Tem aqui o carregador magnético. E tem aqui a pulseira, pessoal. Olha que bacana, bem levinho. Tem um plástico colado aqui. Aqui tem os sensores dela, para estar fazendo leitura. O magnético dela. E tem um botãozinho aqui do lado, que provavelmente aqui também é para ligar ela. Power, você liga aqui do lado. Vamos ligar ela e configurar. Eu vou baixar o aplicativo no celular, está até aqui o nome do app. Vou baixar e vou fazer as primeiras configurações. Eu já fiz as primeiras configurações no aplicativo. Aqui no exercício tem um mapa. Ele vai aparecer a sua localização. Dispositivo, aqui não adicionei ainda. E aqui tem as configurações. Você pode colocar o tema do aplicativo, aqui a caloria, etc. Na questão do aplicativo da IPA, para você acessar os seus dados se você for usuário do iPhone. Ele vai sincronizar os dados. No caso aqui, eu tenho que testar no Android para saber que opções de sincronização ele tem no Android. Se tiver, eu vou pôr mais informações lá na descrição, no Android, como funciona. Esse aqui é no iPhone que você está vendo. Eu vou colocar se ele é compatível com sincronizar com outros aplicativos. Certo? Agora, vamos ver aqui, por exemplo, dispositivo para adicionar e as opções que tem do dispositivo, depois que você adiciona. Pode ver aqui, tipo de hora, que é 12 horas. Você pode, por exemplo, alterar para 24. O clima, você pode ver em graus Celsius. Chamada, você pode colocar para ele avisar ou não. Notificação, lembrete inteligente, lembrete inteligente, beba água, lembrete de sedentarismo. Que é aquele que ele avisa se você está há muito tempo parado. Você tem também que encontrar o dispositivo que ele vibra, usar de câmera para tirar foto, várias configurações que tem aqui para você. Aqui, enquanto eu não adiciono o reloginho, ele não salva direito essas configurações. Então, tem que adicionar o relógio primeiro. Bora adicionar. É ligar o reloginho e adicionar aqui. Vou ligar o relógio agora. Vou segurar o botãozinho lateral, que é o botão que ele liga. Olha lá. Está ligando o Zblaze. Gente, a Zblaze é muito bom. Os relógios da Zblaze, dá só para avisar. Aqui é a tela principal. Eu já vou conectar ele para carregar. Você pode ver que ele já deu o link aqui de baixar o aplicativo, certo? Mas eu já tinha pegado pelo nome do próprio aplicativo que estava aqui no adesivinho. E eu já aproveitei e fiz o download. Aqui eu coloquei ele para carregar, mas vamos aproveitar agora para adicionar. Ele aqui no aparelho. Para adicionar ele, clica aqui no botão adicionar. Ele vai começar a procurar. Já apareceu o nome, Meteoro. Esse smartwatch da Zblaze. Clicou. Permitido. Emparelhar. Permitido. Pronto. Aqui já está configurado. Então, olha só. Dispositivo. Ele já marca todas as informações aqui, por exemplo. Como você pode ver. Ele já está indicando a bateria. Aqui no caso, tem o número MAC dele. Tem as telinhas de watch face dele. Gente, olha o tanto de watch face que esse reloginho tem. Olha só o tanto de watch face para você que gosta de personalizar. Nele, cabe um total de 6 watch faces. Então, está vendo que tem um X em cima dessas aqui? Para você adicionar outras, você tem que apagar aqui. Para você conseguir adicionar. Então, você clica no X que ele vai apagar e vai liberar espaço para você pôr outras watch faces. Então, nesse caso aqui, eu apaguei e liberei espaço. Agora, eu consigo pôr mais. Frequência cardíaca, pessoal. Um teste rápido. Aqui é o Huawei marcando 99, 88. Vamos ver quanto vai pegar no Zblaze. 95, 93, 91, 90, 89. Você vê, pessoal, que ele é bem preciso também. Olha, 88 ainda no Huawei e 89 aqui no Zblaze. Vou deixar links para você comprar na descrição. Ele tem aqui frequência cardíaca, monitoramento. Na frequência cardíaca, você pode ativar para ficar monitorando o tempo todo. E aí, você vai ter o histórico, os dados, detalhe dos dados, etc. Bastante informação aqui. Você pode colocar questão de esporte aqui, configuração. Vai ter o monitor do sono. Você pode editar o card. Tem aqui, ó. Pressão sanguínea, ele também mede. Oxigênio. Uma medida chave. E no caso, ciclo menstrual. Para quem é mulher, dá para colocar ciclo menstrual. Pessoal, este reloginho da Zblaze, de menos de 100 reais, ele faz a medição de pressão arterial. É mole? Então, olha só. O que ele tem aqui? O menu dele, a primeira opção é não perturbe. A segunda opção é você ligar a tela quando gira o braço. Depois, aqui tem um tempo de tela, que está 5 segundos. Aqui é despertador. Desligar o reloginho e configurações. E você vai lá para a configuração. Voltando aqui para baixo, você tem degrau, que é exercício. Dormir, ele vai mostrar o seu histórico do sono. Aqui é o tipo de exercício, que é no esporte, que você vai ter os tipos de exercício. Aqui, tempo de esporte. Frequência cardíaca. Oxigênio no sangue. Pressão arterial, que ele vai ferir a sua pressão arterial. Eu não fiz o teste da precisão, é só primeiras impressões. Despertador. Calculadora. Você vai ter equipado uma calculadora com ele. Cronômetro. Esse primeiro cronômetro aqui, pessoal, é aqueles tempos pré-definidos. Já tem um tempo pré-definido. E tem um cronômetro mesmo, que é aquele todo zeradinho. Se você clicar aqui, você vai ver. E tem um cronômetro que você determina o tempo. Tem respirar, que é para você ficar um pouco mais calmo. Câmera remota, para usar ele como controle remoto da câmera. Deixa eu tentar pegar o foco aqui de volta. Jogos. Clima. E configurações. E aqui nas configurações, você tem preferências. Clica aqui. Aí você tem formato de data, língua, formato de hora, que é o idioma dele. O brilho da tela. Intensidade da vibração. Tem o não perturbe. Tem encontrar o smartphone que ele vai vibrar. Código para baixar o aplicativo. Redefinir ele e as informações do sistema. Pronto. Aqui já tem tudo. E para trocar de telinha, basta segurar que você tem as opções de trocar a tela dele. A whiteface. A pulseira é aquele sistema de troca rápida. Você vê que tem um pininho aqui na pulseira para você estar trocando. Aqui os leds de leitor. Muito simples de utilizar. Bateria para ter sete dias. Lógico, depende do tanto de notificação que você vai estar recebendo. Se você ativar muitas notificações, a bateria não vai durar sete dias. E você consegue ler as notificações aqui. Pessoal, aqui são as primeiras impressões. Por enquanto, eu posso dizer que eu recomendo ele. Zblaze. Já tive vários relógios da Zblaze. É um relógio. É mais uma opção aqui. Esse aqui é o mais barato de entrada que a Zblaze tem. Mais em conta. Gente, e por menos de R$100, é o único que você vai encontrar com sensor de frequência cardíaca. Pessoal. Frequência cardíaca não. De pressão arterial. É o único abaixo de R$100 que você encontra com pressão arterial. Para você comprar ali na Aliexpress. Vou deixar o link. Frete grátis para você estar comprando e vai apoiar o canal. É menos de R$100 esse reloginho, pessoal. É isso aí. Chega muito rápido no Brasil. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.